Vou lhe dizer que seu amor é comigo e você Eu vou te amar Vou lhe dizer que seu amor é comigo e você Vai, amor, vai, amor, porque este amor Vou lhe dizer que seu amor é comigo e você Vou lhe dizer que seu amor é comigo e você O seu amor é comigo e você Eu vou lhe dizer que seu amor é comigo e você Jesus te amo Já acabou? Já acabou? Seu amor é comigo e você Pega aí e coloca a lega branca do homem lá Olha, é seu Obrigada É do cu É do cu, é do cu, é do cu 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 Pois com Ele seguro serás Jesus te ama Vou lhe dizer, o seu amor é comigo Você tranquila Jesus te ama Vou lhe dizer, o seu amor é comigo Você tranquila Vou lhe dizer, o seu amor é comigo Você tranquila Transcrição e Legendas por Quintena Coelho